Quê? O Xbox Scarlett vai vir com uma câmera pra foco em streamer? Me conta isso aí melhor, Léo. Tá no ar mais um Halley News, edição da tarde. Nossa, mãe, tô parecendo um dos sete anões com esse gorrinho aqui. Bom, galera, antes de começar o vídeo, ó, eu vou mostrar esse cara aqui pra todos vocês até o dia do sorteio, tá? Quando é que vai rolar o sorteio desse controle competitivo, Léo? Assim que a gente bater os 10 mil seguidores no Instagram Blog Halley. Então você que tá aí do outro lado, que quer concorrer a esse controle, se inscreve agora, assim que acabar esse vídeo. Pega o seu celular e entra no Instagram Blog Halley, tá? Esse aqui vai ser uma das belezinhas que vai ser sorteada. E outra coisa, tá rolando sorteio de dois jogos também. E se você quiser ir lá pro meu Instagram mais fácil ainda, só clica nesse primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição, tá? Tão rolando dois jogos de sorteio, então corre lá. Bom, galera, não preciso nem falar o quanto eu tô animado com a chegada da próxima geração. Aconteceu isso com o Xbox One, na época que eu falava pra vocês aqui sobre o Xbox 360, trazia tutoriais. E logo depois surgiu o Xbox One. Cara, fiquei muito animado mesmo. Cada vez mais me empolgava com as notícias que iam saindo. Logo depois aconteceu isso com o Xbox One X, né? Que não preciso nem falar pra vocês, porque eu participei aí de toda essa empolgação junto com todo mundo também. E quando chegou aqui como presente da Microsoft, foi simplesmente sensacional. E tá rolando o mesmo sentimento agora com o Project Scarlet, né? Com o Xbox Scarlet. E saber que eu tô tanto tempo falando sobre a plataforma, de certa forma, me sinto muito orgulhoso em fazer parte disso daí com cada um de vocês que tá aí do outro lado. Mas a notícia que chegou hoje pra mim, né? Me deixou muito animado, porque diz respeito, talvez, a mais um complemento que vai vir com o Xbox Scarlet. Lembrando que isso daqui que eu tô falando pra vocês é um rumor, mas me parece que ele pode ter uma câmera focada em streamer como acessório que vai vir com o console ou talvez vai ser vendido à parte. Vamos entender um pouquinho mais isso daí? O Project Scarlet pode ter sim uma câmera focada em streamers como acessório. Pode ter acontecido sem perceber esse vazamento, mas as plataformas de streamers estão em ponto muito alto e é muito provável que nos próximos anos continuem a se tornar muito popular. Hoje, um passe de um streamer grande, por exemplo, vale de jogador de futebol, né? Sem contar os altos salários. É uma tendência que vem se tornando realidade há muito tempo e que a Microsoft não ignorou. Então, razão essa pela qual adquiriram aí a Beam pra depois se tornar um mixer que a gente conhece, né? A assinatura do Ninja, por exemplo, a contratação dele pela Microsoft também tem sua razão de ser. E essa tendência de streaming do console continuará aumentando na próxima geração. Tanto que o Project Scarlet pode ter uma câmera focada em streamers como acessório. Antes da gente colocar a mão na cabeça e falar, caraca, será que isso vai dar certo? Como aconteceu com o Kinect, por exemplo, que depois foi abandonado, mas deu diversão pra muita gente, né? Eu vou contar um pouquinho sobre esse vazamento pra vocês. O Windows Central mencionou que este não seria um novo Kinect, mas um webcam pra focar em streamers. No entanto, se você usar parte dessa tecnologia desenvolvida pela Microsoft pro seu dispositivo de controle de movimento, também vai funcionar. O relatório da fonte alega que tanto a Sony com o PlayStation 5 e a Microsoft com o Scarlet tentarão atrair streamers pra sua plataforma. Cada um oferecendo ótimas apostas em tecnologia de câmera de alta qualidade. E vocês lembram também que eu tinha falado sobre um Kinect 2.0, aliás, 3.0, né? Porque ele foi, primeiro saiu pro Xbox 360, depois pro One, e depois chegaria, por exemplo, a essa nova câmera. Então, é o 3.0. A câmera da Microsoft poderia oferecer uma resolução 4K com baixa latência e uma qualidade de gravação enorme. E uma qualidade de streamer também sensacional. O Kinect atual levava entre 8 milissegundos e 10 milissegundos, e a fonte afirma que a Microsoft tá mostrando os recursos da câmera usando uma demonstração semelhante ao Snapchat, que muda com a iluminação do jogo. Na era de conteúdo digital, como plataformas como YouTube, Twitch, Mixer ou Facebook Game, atrair criadores de conteúdo é um movimento vencedor e será uma das estratégias a serem seguidas pela Sony e pela Microsoft pra próxima geração de consoles. Não seria sobre um Kinect ou uma tentativa de reintroduzir esse gadget, mas trazer qualidade de streaming pra quem joga no console e quem se propor a virar um criador de conteúdo fazendo transmissões ao vivo. Será que isso vai dar certo? E será que isso é realidade mesmo? Então volta pra mim. Bom, galera, eu acho sinceramente que existe 80% de chance disso daí rolar. Se vai vir como um equipamento já no console, aí eu não sei. Ou se vai ser vendido a parte, né? Por exemplo, o próprio PlayStation 4 tem a PS CAN, né? Tem a câmera dele que você pode comprar a parte aí. Bom, pra mim seria uma jogada de mestre da Microsoft trazer esse gadget aí junto com o console. Mas quanto que isso vai representar de custo? E será que isso daí também vai ser refletido no valor que a gente vai pagar? Afinal, cara, muita água pra passar debaixo da ponte, mas vem casando muito com as notícias que eu venho trazendo pra vocês nos últimos tempos a respeito de um novo Kinect que entraria. Quem acompanha o canal pode escrever aí. Léo, lembro de você passando essa notícia. Então, realmente, isso pode ser realidade sim, tá? Vamos aguardar porque se chegar a isso, cara, isso quer dizer que a Microsoft não tá jogando pra perder. Muito provavelmente vai ser pra atrair muita gente pro Mixer tendo em vista que você pode fazer live aí direto do console. Não sei também se a funcionalidade de fazer transmissão pra Twitch ou pro YouTube se vai estar disponível na próxima geração, né? Mas vamos ver o que vai acontecer tendo em vista que o Mixer tá crescendo bastante e tá havendo bastante investimento nessa plataforma. Mas eu quero saber a sua opinião. Isso seria um atrativo a mais pra você comprar o Xbox Scarlett pra você? Contem pra mim que eu quero saber, tá? E mais uma vez, entra agora no Instagram blogralé pra você concorrer esse cara aqui, velho. Olha aí, ó, tá? Guardadinho esse controle competitivo. E pode ser de um de vocês que estão aí do outro lado, tá? Que tá aí do outro lado. Então, deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Entra agora no meu Instagram blogralé pra você participar. Tô esperando todo mundo lá. Bateu 10 mil seguidores, o sorteio rola, tá? Deus abençoe a cada um de vocês e até daqui a pouco na live. Valeu!